Olá, aqui é a Julie e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu cabelo novo Então antes que vocês estranhem vão ter alguns vídeos entre eu com cabelo amarelo, cinza e antes aqui no canal que eu já tinha gravado antes Mas antes, se você é novo aqui no canal não esquece, clica no sal e inscreva-se aqui abaixo, assim sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo E aproveita também e me segue lá no Instagram que é juliatubeia Depois de quase um ano sem fazer nada no cabelo, sempre tive vontade de ter o cabelo green hair Eu estou amando que é um cabelo cinza mais escuro, mas eu acho que eu sempre tive medo se eu ia curtir ou não Porque é um cabelo diferente, colorido, o que eu fiz no meu cabelo? Eu tinha descolorido o meu cabelo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que eu faço pra descolorir o meu cabelo E eu deixei crescer, então a raiz cresceu e ficou aquela linha reta E aí eu peguei e descolori essa linha reta pra cima, tentando deixar o cabelo meio que esfumado Porque eu queria um degradê pra quando eu deixasse ele crescer, não ficasse aquela linha reta que ficou da última vez E aí, depois que eu descolori, eu esperei umas duas semanas Aí eu pintei com a tinta cinza e ele ficou esse tom de cor aqui Que é o marrom na raiz com as pontas cinzas puxada pro grafite Eu fiz aquele truquezinho que eu sempre falo pra vocês de pintar com a tinta preta Que nada mais é do que você usar um centímetro de tinta preta 1.0 com uma colher de água oxigenada volume 30 Mistura bem e aí você adiciona cinco colheres de creme branco Pra você conseguir ir vendo como que tá ficando o tom ali Eu deixo isso agindo por mais ou menos uns cinco minutinhos no meu cabelo E já inchado e lavo normalmente E claro que pra isso funcionar você tem que tá com seu cabelo descolorido E esse foi o vídeo, qualquer pergunta e dúvida que vocês tenham pode deixar aqui nos comentários Então deixem muito o seu joinha se vocês curtiram essa transformação Já tava mais que na hora que mudar Eu amava o cabelo antigo, mas eu acho que mudanças são válidas para momentos diferentes Então se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, o seu comentário E se inscreve aqui no canal se você for novo Um super beijo e até o próximo vídeo, tchau tchau